Planejar é fundamental para obter os resultados desejados. E por isso, planejamos e Itapevi vai ter o primeiro pronto-socorro infantil. Equipamento fundamental para atender os anseios da população por uma saúde mais digna e respeitosa. Os estudos caminham para que o PS infantil seja instalado onde atualmente funciona a Clínica Médica da Notre Dame, próximo do PS Central. A construção dessa unidade tem como finalidade desafogar o atendimento médico nos demais locais. Além de criar melhores condições para as nossas crianças e seus responsáveis em um momento delicado. O projeto moderno prevê consultórios, área de espera, salas de raio-x, medicamentos de observação, além de acessibilidade total. A entrega do PS infantil faz parte do programa Itapevida, conjunto de 20 ações de melhorias na saúde municipal, como a entrega do CIS, Centro Integrado de Saúde e a construção das UBSs da Coab e do Briquê. A meta é entregar o equipamento à população em 2020 para unir as demais ações em andamento por uma saúde melhor para todos. Afinal, a gente não para de trabalhar por você. A gente não para!